Ana P chega pra escurrir pra vocês Vamos que vamos que o senhor não pode parar É todo mundo ajeitando pra lá e pra cá Vai ficar naquele jeito Vamos que vamos então Vou me vestir, eu vou sair Hoje tô no estilo e barro drogadilho Mas tô muito afim de me arrumar Vestindo um boi bosteto, é tipo o meu talento É por isso que olhou pra mim Agora sim entendo O meu estilo é pesado com o redão Luta louca é se zoar cabelo Eu então uso meu boné E nem com fadado eu continuo com a guitarra no meu pé Na verdade cada um se veste Como pode, quer Quer Todo mundo com a gente nas palmas Todo mundo com a gente nas palmas É assim que tem que ser Quando eu me lembro Dos tempos da salveira Vamos dizer o começo do movimento Quando nem se vem saber videoclip elevada Do rap era bem mais índice Pra chegar ao metrô Eu pegava pulso o dançado no pé É como eu sempre uso Meus amigos e rua do meu lado Viajavam no som Que saia do nosso rádio Poxa quem entende do assunto A todo instante chamados de parafão Muitas vezes ambos de tiração Por sentir a liberdade Lançando no chão E deu tempo chegaram escuro Eles os homens querendo O bancavado tudo Batalhando os soldados na nossa frente Aham E o miltão colocando pano pra gente Até olhava pro rádio e dizia Desliga isso Não fazíamos o som na lata de lixo Todo mundo desafiava o perigo DJ chegava e ligava Os sobradiscos Sudentame da cultura Diversão Cap-cap de liberdade Extravação Infelizmente isso jamais Mas, quando disse Num ter mudança ao pé Todo mundo se pensava em videoclip A levada do rap Era bem mais simples Havia como o graffiti nos muros Porém o rapío hop era bem mais escuro Nem se pensava em videoclip A levada do rapío É bem mais simples Esse visado em videoclip A levada do rapío É isso Nem se pensavam em videoalip A levada do rapério Era bem mais simples Havia como o graffiti nos muros Porém o rapío hop era bem mais su Vamos que vamos que o sol não pode pagar Hoje tá faltando hip hop na veia Muito olho quando na conquista Não vejo mais o break na rua Como olhos, mas gente pra mandar no hip hop Tem passada antiga, de rua De fato é a lei, mas não preferem Não dividi-la com ninguém, não importa a quantia Não importa o valor, desejo Verdadeiro hip hop vivo pro valor Com minhas idades, buboques Correntes nas ramas e sempre com Ótimo amor, igual um tempo que nem se pensar É vídeo frica, né? Mas não é mais simples Quando começou, buboque foi preso Porque tava dançando e MC que foi Monto no vagão do B-Gro Tinha pouco grafite no muro, mas o hip hop Era bem mais um vídeo muro Nem se pensava em videoclip, a levada Do rap era bem doce, com ti Nem se pensava em videoclip, a levada Do rap era bem mais simples Nem se pensava em videoclip A levada do rap era bem mais simples Havia pouco grafite nos muros Porém, o hip hop era bem mais puro É isso aí rapaziada, siga o canal Ratos, G Ratsburg É isso aí rapaziada, siga o canal G Ratsburg É isso aí Também já tiraram